Confirmado! Segundo Lava Sex da PIX Pânico, dia 20 de abril, no escritório show, em frente ao terminal do São Cristóvão, as melhores atrações já confirmadas! Quarteto Fantástico, Paredão Estresse Zero, Paredão Lobo Céu, os tops DJs da ilha Deco Mix, CJ e Jeff Mix, uma super Lava Sex com a top Cássia Gomes! Proibido entrada de menores de 18 anos, as primeiras 200 mulheres vão ganhar um bombom de chocolate! Apura ou surta! Realização TTT Produções